Música Alexandre com sua esposa Daniela sempre acompanhando o nosso vice Nas suas caminhadas conversando com a gente também daqui a pouquinho no final Junto com os candidatos E chegou a hora da gente convidar aquele homem que começou a história de Múzios E se Deus quiser vai continuar escrevendo ela por muito tempo ainda Com vocês o nosso prefeito, candidato a reeleição Rilinho Música 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 O povo tem a força E vai repetir Música 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 Amor o coração, a sinceridade, é nosso irmão Xalalá, mirinho, vamos ver em si Xalalá, mirinho, ele é daqui A força do trabalho, a disposição Esse é, mirinho, pela educação Xalalá, mirinho, vamos ver em si Xalalá, mirinho, ele é daqui Xalalá, mirinho, todo amor é assim Antes, menina, vozinho, vamos ver em si A gente quer convidar mais um candidato aqui da coligação O candidato do PMDB, Rabinho de Sene, 15 e meia 15 Rabinho também conversando conosco aqui, Maguinho